O que é o amor? Lindo pra você, nesse fim de semana Eu quero ficar com você Quero uma noite linda, nesse fim de semana que vinda Quero ver minha estrela, brilhando pra mim Me liga a luz do telefone, amor Vê suas cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento, vamos nós! Me liga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Tu bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Esse momento, meu amor Apartamento decorado Perfumado com as flores Pausas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Me liga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento, de novo! Me liga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Pausas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Me liga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Me liga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Me liga a luz do telefone Me liga a luz do telefone Mas tocamos com as filas